Bom, galerinha, eu tô aqui antes do vídeo, mano, pra falar que esse episódio é o episódio mais foda da série, mano, então se você curte a série, se você quer que a série continue, mano, ela só vai continuar se você deixar muito like nesse vídeo, mano, eu quero ver o recorde de like nessa série, mano, porque muita gente tava pedindo pra mim me unir com o grande, então, mano, dessa vez ficou um bagulho zica, mano, então, mano, se você quer que a série continue, mano, não esquece de apertar o botão de gostei aí embaixo, vamos estourar o botão de gostei e é nóis, galerinha, então, mano, eu conto com todo mundo aí embaixo com o like favorito, venham nos outros vídeos do dia e é nóis, galerinha, mano, eu tô muito animado, eu acabei de gravar esse vídeo e, mano, ficou muito foda, velho, então, mano, se inscreve no canal, ativa o sininho e é nóis, demorou, galerinha, até isso aí, fica bom o vídeo, tamo junto! Ai, eu nunca explorei o mundo Pokémon à noite, eu sempre vou dormir ou fazer alguma coisa ou tô em casa, eu nunca explorei ele à noite, eu acho que eu vou dar uma explorada hoje, é, eu acho que é bom, né, já que esse negócio aí dos lentários vindo pra cá, eu não entendi muito bem o que aconteceu, meu, ai, não sei, velho, eu não sei, e o que foi aquele negócio? A Bonnie me deu um beijo ontem, eu não entendi nada, eu, será que ela realmente gosta de mim que, meu, não é possível, 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 ela achou que eu não ia voltar por ela, mas eu sou que nem o meu pai, o meu pai nunca deixaria um amigo na mão, então eu só voltei lá e ajudei ela, eu acho que realmente ela gosta de mim, viu, mas tudo bem, ai, sabe o que eu tava pensando, galera, você e os meus Pokémons? Eu tava pensando que a gente tem que ficar mais forte, meu, a gente tem que pegar Pokémon de tudo quanto é tipo, porque, meu, eu sei que nenhum de vocês é lendário, nenhum de vocês é, tipo, lendário mesmo, vocês são super fortes, mas, meu, vai vir lendário, vai vir lendário, a gente ainda não sabe o motivo dos Pokémons lendários que vão vir, então a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que capturar Pokémon de outro tipo, E você, Greninja, você vai ser um dos principais, opa, tem uma Pokébola aqui, tem uma Pokébola aqui no meio do nada, será que é uma armadilha? Ai, será que eu abro ela? Será que tem algum Pokémon aí dentro? Ai, meu Deus, eu ganhei um Antídoto, um Pharrell, eu não sei o que é isso, eu vou deixar aqui, depois eu pergunto pro meu pai, olha, Growlite, meu, o mundo do Pokémon é muito legal à noite, Um Maitiena, caraca, eu já ouviu falar, eu também já ouviu falar que os Pokémons lendários, opa, um Potiena veio me desafiar, eu vou tentar capturar ele, eu vou tentar capturar ele, vai, vamos ver, vamos ver se eu consigo capturá-lo, será que ele fica? Vamos ver, vamos ver, acho que ele ficou, hein? Beleza, pegamos, beleza, foi até que fácil pegar ele, é, eu já ouvi falar, o meu pai já me falou, que apesar dos Pokémons serem lendários, cada Pokémon tem a sua fraqueza do seu elemento, por exemplo, O Mewtwo, ele é fraco contra Pokémons do tipo Dark, então, o nosso Potiena, que vai virar um Matiena, ele vai ser bem útil contra o Mewtwo, né, então, você, Greninja, acho que você vai ser também bem útil contra o Mewtwo também, Porque você é, é de água, mas você também é um Pokémon Dark, você tem ataques Dark, é, é, amigo, eu sei, eu sei, a gente precisa se unir logo, calma, 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 não é assim, não é assim, calma, 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 não é assim as coisas, não é assim as coisas, calma, Ai, você quer ir logo treinar, tá bom, vamos treinar então, tá, vamos, vamos pra aquele outro lado da ilha ali, meu, vamos pra, pra aquele outro lado da ilha, Estarapia, por que eu não tô conseguindo, você não quer? Tá, eu não tô gordo não, ai meu Deus do céu, esses Pokémon ficam me chamando de gordo, não quer ficar me levando nas costas, mas tá, então, o meu plano vai ser o seguinte, digamos assim, Pra, pra, pra esse plano, pra esse negócio que vai acontecer aí, dos Pokémons lendários, vai ser pegar cada Pokémon pra sua fraqueza, por exemplo, o Mewtwo Dark, o, ai, que que, eu não sei, qual Pokémon eu já vi, já vi o Groundon, que Pokémon que pode ser forte contra o Groundon? Ai, eu não lembro, ai, o Kyog, o Kyog, se eu não me engano, é um, é um Pokémon elétrico, não, ai meu Deus do céu, eu tenho que estudar mais sobre Pokémon, Eu acho que eu tinha que ir lá na escola Pokémon e estudar um pouco, né, meu, porque tá complicado, tá complicado, eu tinha que estudar mais já que eu e meu pai vai ser os caras que vai meio que tentar salvar esse mundo Pokémon, né, Já tô conseguindo, ai, porra, ai, já apareceu, ai, nossa, eu dormi aqui mesmo, nossa, tava tão cansado, eu nem vi a noite passar, ai, meu Deus do céu, nossa, tem um treinador ali, galera, Que que vocês acham de treinar com um cara que também é treinador? Ai, meu Deus do céu, nem sei o que estava na minha mão, parece um chocolate, sei lá, ele parece não ser um treinador muito forte, hein, o que que vocês acham? Bora lá então, bora lá, bora lá, oi, oi, ai, eu vou fazer igual a minha mãe sempre faz, vai, vou jogar nele, meu Deus, ele tem um Gengar, ele tem um Gengar, vai, vou jogar um ataque rápido, vamos ver se pega, ai, paralisou pelo menos, Boa Pikachu, boa Pikachu, boa Pikachu, boa, boa, ai, meu Deus do céu, ele vai acabar matando meu Pikachu, não, boa Pikachu, boa, meu Deus, ele tem um B-Sharp, meu Deus, eu, eu acho que é um trabalho pra você, amigo, Eu acho que tá chegando a hora da gente mostrar pro mundo que a gente é bem forte, tá, ele começou atacando, vai Gengar, Water Balls, vai, boa, 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 amigo, mais Water Balls, meu Deus, boa, nossa, o Gengar dele, ele é muito forte, o Gengar dele é muito forte, Nossa, o Gengar dele é um, o B-Sharp dele é muito forte, ai, meu Deus do céu, vai, mas vamos lá, Gengar, vai, mais um nele, boa, amigo, boa, meu Deus, ele tem mais um Sheldr, meu, vai, boa, caraca, caraca, Gengar, você, 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 sabe o que você acabou de fazer? Você sabe o que você acabou de fazer, Gengar, você sabe o que você acabou de fazer, amigo? Você sabe, você sabe o que você acabou? Você acabou de derrotar um B-Sharp, velho, um B-Sharp é um Pokémon muito forte, Que, você quer continuar treinando? Você quer continuar treinando? Meu Deus, o que tá acontecendo com você, Gengar? O que tá acontecendo com você? Meu Deus, Ai, que dor de cabeça, ai, ai, eu tive um sonho muito, muito estranho, eu tava me unindo com o meu Pokémon, eu não entendi nada que aconteceu, mas, nossa, meu, caraca, ai, meu Deus do céu, que dor de cabeça, É, mas eu não, eu tava lá fora, eu tava pra lá, eu tava lá, ó, por que que eu vim parar na minha casa? Ai, meu Deus do céu, eu acho que eu tô ficando meio louco com esse negócio dos Pokémons vindo pra cá e tudo mais, Eu acho que eu tô ficando meio biruto na cabeça, viu? Ai, ai, meu Deus do céu, eu não entendi, foi nada do que houve lá, nossa, ai, deixa eu pegar alguma coisa pra comer, eita, É um recado do meu pai, ai, será que tem a ver com o mundo do Pokémon? Ai, deixa eu ler, Filho, meu Gengar sentiu o poder do céu, encontrei você desmaiado e te trouxe para casa, você está indo muito bem, acho que você vai ser a segunda pessoa a se unir com o seu Pokémon, estou muito orgulhoso, nada do oeste, Então o meu sonho realmente aconteceu, amigo, a gente realmente conseguiu se unir pela primeira vez, a gente vai ter que treinar muito pra aperfeiçoar isso, amigo, sério, Eu não lembro de nada, é como se eu, quem você quer continuar treinando? Calma, eu tô, eu tô exausto, calma, 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 porque, calma, a gente já vai treinar, Que parece que tudo que você sentia, eu conseguia sentir também as suas emoções, eu vi o quanto a gente tinha ligado, meu Deus, amigo, eu tô muito feliz, Nossa, eu nem acredito que a gente conseguiu fazer finalmente isso, agora a gente consegue, eu acho que a gente tá no caminho certo, Pra salvar o mundo Pokémon, e o meu pai tá orgulhoso da gente, então, meu, eu acho bom a gente continuar treinando, então, é isso aí, amigo, eu tô muito feliz, Então tudo isso que eu sonhei, que eu tava me unindo com o meu Pokémon, não foi mentira, foi real, Nossa, Greninja, a gente forma uma excelente dupla, amigo, mas eu acho que a gente tem que descansar, porque parece, tô sentindo que um caminhão passou em cima de mim, Porque todos aqueles golpes que eu tomou daquele B-Sharp, eu senti, amigo, todos, 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 eu senti, então eu vou descansar, porque eu não tô acostumado muito com isso, tá bom? Boa noite, amigo, até amanhã, nossa, meu, eu tô muito feliz, eu consegui finalmente me unir com o meu Pokémon, Mas eu não lembro de nada, não lembro nem como que a gente fez isso, eu só lembro que no sonho a gente tava batalhando contra um B-Sharp, Ai, ai, meu pai me falou que ele já batalhou contra um B-Sharp também, ai, deixa eu ir dormir que tá na hora já, ai, ai, eu tô muito...